Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da OBMEP. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se neste canal e acione o sininho das notificações. Agora, se você quiser ter acesso aos vídeos exclusivos aqui do canal, torne-se um membro. Vamos lá! Qual das expressões abaixo tem o menor valor? A expressão presente no item A é 2 vezes 0, aí temos em seguida menos 1 mais 9. Bom, a gente vai calcular o valor de todas elas e vamos decidir qual delas tem o menor valor, como é pedido. Então, 2 vezes 0 é 0. Temos aqui uma expressão numérica, a gente tem que dar prioridade para a multiplicação. Então, 2 vezes 0 é ainda 0. Então, ficamos com 0, menos 1, mais 9. Agora, 0 menos 1 ainda é menos 1. O 0 é um elemento neutro da adição, da subtração. Tanto faz você somar 0 ou subtrair 0, isso não altera o resultado. Então, 0 menos 1 ainda é menos 1. Então, finalmente, ficamos com menos 1 mais 9, né? E menos 1 mais 9 é igual a 8 positivo. Então, esse é o valor da expressão presente no item A. Então, essa expressão aqui é igual a essa outra, que é igual a essa outra, que é igual a 8. Então, vamos agora avaliar o valor da expressão presente no item B. No item B, o que nós temos é o seguinte. 2 menos 0 vezes 1 mais 9. Bom, a prioridade continua sendo da multiplicação. Eu vou apenas repetir esse 2 aqui. E desse 2, a gente vai subtrair o quê? Bom, 0 vezes 1 é 0, né? Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, ficamos com 2 menos 0 mais 9. Só que o 0 é um elemento neutro. Então, 2 menos 0 continua sendo 2. E a gente ainda vai adicionar 9. 2 mais 9, naturalmente, é igual a 11. Sendo assim, o item A até agora está vencendo com o menor valor, né? Mas ainda vamos avaliar o valor das outras expressões. Temos uma expressão também presente no item C. Vamos copiar bem aqui. Temos 2 menos 0 mais 1 vezes 9. Então, vamos lá. Dando prioridade aqui para a multiplicação. 1 vezes 9 é ainda 9. Então, a gente vai adicionar o resultado disso aqui, que é 9. Agora, 2 menos 0 é ainda 2. Então, ficamos com 2 mais 9, cujo resultado, eu vou escrever aqui embaixo, é 11. Então, o item A continua ganhando, tendo o menor valor até agora. Mas ainda falta o item D e o item E. Vamos lá. Então, temos essa expressão aqui. Mais uma vez, vamos dar prioridade para a multiplicação. 0 vezes 1 continua sendo 0. Então, o que a gente tem é 2 mais 0, menos 9. 2 mais 0 continua sendo 2. Então, ficamos com 2 menos 9. Então, temos aqui números inteiros, né? Temos mais 2 com menos 9 aqui, né? Juntinhos. Então, é mais 2 menos 9. É como se você tivesse 2 reais e estivesse devendo 9 reais. Você entrega os 2 reais, você paga 2, mas continua devendo 7, né? Então, o resultado dessa é menos 7. E até agora, este é o menor valor, porque é um valor até negativo, né? Então, menos 7 é muito menor do que 8. Mas ainda falta a gente avaliar o item E. Muito bem. Dando prioridade aqui para a multiplicação. 2 vezes 0 é 0. Então, ficamos com 0. Mais 1, menos 9. Naturalmente, 0, sendo o elemento neutro da adição 0 mais 1. É ainda 1. Então, ficamos com 1 menos 9. Agora, 1 menos 9, como se eu tivesse 1 real, estivesse devendo 9. Eu pago 1 real, ainda fico devendo 8. Então, o resultado aqui é menos 8. E menos 8 é menor do que menos 7. Sendo assim, o item correto é o item E. O item E apresenta a expressão que tem o menor valor. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Espero que ele tenha te ajudado. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí